A nossa equipe marca a presença no Hospital São Sebastião aqui em Pedra Branca. Hoje, nas redes sociais, causou uma polêmica e a nossa equipe veio conferir, na mesma realidade, de como está sendo um atendimento no hospital, se realmente tem médicos aqui no Hospital São Sebastião. Com exclusividade, a gente registra aqui no Giro da Cidade. Portanto, vem comigo e vamos conferir se realmente existe médico aqui e atendimento para você em Pedra Branca. Estamos com o Itamar Frutuoso e ele fala sobre o assunto hoje que causou nas redes sociais. E a nossa equipe veio marcar a presença aqui no Hospital São Sebastião para, de fato, ver a realidade. É, Biro, de fato, hoje estava rolando um vídeo nas redes sociais falando sobre o atendimento do Hospital Municipal São Sebastião de Pedra Branca em relação à falta de médicos. E aí a gente veio aqui com toda a sua equipe para mostrar realmente que estamos tendo atendimento médico, estamos tendo atendimento de enfermagem, equipe de enfermagem completa. E realmente, Biro, a demanda do hospital está grande. A gente vê que está grande não só do município de Pedra Branca, mas de toda a região. Por quê? A gente está tendo uma crise de uma virose muito grande, não só no nosso município, mas em todos os municípios. Então, acarreta que essa demanda acaba aumentando a quantidade de pessoas a ser atendidas no hospital. Você fala sobre a recarga do carnaval. Exatamente. A gente está vindo de um carnaval, né, onde as unidades passaram alguns dias fechados por conta de um grande feriado que a gente estava tendo, né. E aí a demanda realmente acaba caindo em cima do hospital do nosso município, né. Mas a gente está tendo realmente o atendimento médico, o atendimento de enfermagem, né. E aí a gente veio hoje aqui no hospital para mostrar algumas imagens para vocês, para vocês estarem vendo que realmente está tendo atendimento, está tendo acompanhamento à população e que todos estão sendo atendidos da melhor forma possível, né, Biro? Hoje a gente registra aqui dois médicos prestando serviço. A gente hoje tem dois médicos, né, prestando serviço aqui no atendimento, que é a doutora Edges e o doutor Pedro, né. E equipe de enfermagem completa com três enfermeiros plantonistas e o nosso coordenador de enfermagem do hospital, que é o Paulo Geóge, que também está aqui no hospital e toda uma equipe de técnicos de enfermagem que estão aí recebendo a população. Também, Biro, dá ênfase a uma equipe de técnicos de enfermagem que estão aqui estagiando no hospital, que também estão dando suporte nos atendimentos, né. Então a população de Pedra Branca está tendo um atendimento, né, claro que demorado, porque existe uma grande quantidade de gente por conta dessa virose, mas o atendimento médico de enfermagem está sendo feito e a população está sendo bem acolhida no hospital. Portanto, o Itamar falou, a gente registrou tudinho aqui o atendimento, dois médicos, enfermeiros e a equipe toda da saúde aqui no hospital São Sebastião. Portanto, a gente registrou, marcou presença aqui no hospital São Sebastião, mostrando a realidade do jeito que ela é.